Fala galera do YouTube, passando aqui só para deixar mais um registrado, mais um vídeo aqui de um carro à venda É um carro que todo mundo conhece, mas eu gosto de deixar registrado aqui no canal Para as pessoas tirarem dúvida Então vamos lá, Honda Fit 2013 1.4 flex automático Carro com apenas 60 mil km rodado, carro muito conservado 2013 tem um risquinho ou outro na lataria, mas tudo original de fábrica Muito legal esse carro Olha que bonito Dá show em qualquer carro aí 2020, 2018, 2019 Pneusada, tudo conservado Aqui ó, banco sem couro Vamos dar uma olhada aqui na quilometragem Os bancos em couro, né? O Fit todo mundo já conhece É completo, a direção vidro trava, sonzinho original Vamos ali para a quilometragem 60.568 É isso aí galera, é mais um registro Muitas pessoas me pedem vídeo quando anuncio no LX Aí eu direciono aqui para o YouTube Então é isso que é legal deixar registrado aqui o carro Qualquer informação, me chama no direct Pelo WhatsApp Na descrição aí tem o telefone, o WhatsApp É isso aí Valeu galera, até o próximo carro Tchau Tchau Tchau